No entanto, segundo Moraes, o cabo, o soldado e o coronel estão atualmente presos, enquanto o STF continua funcionando. O general, você não teve coragem de botar em cana, né? Foi até coronel. Por que será, né? O Eduardo Bolsonaro respondeu, de forma, na minha opinião, de forma muito inteligente, dizendo o seguinte, Moraes, você também está preso. Uma senhora, muito respeitada, ela se levantou e foi falando, não é possível comer com essa presença aqui no restaurante. Tem meu respeito, não sei quem é essa senhora, mas tem meu respeito. Eu não venho mais aqui. E foi um alvoroço. Porque aí a mãe do Alexandre Moraes levantou e foi tirar satisfação com ela. Coitado da mãe do Alexandre Moraes, não tem nenhuma culpa mais daquele tipo de coisa, mas é por isso que eu digo que o cara perdeu a liberdade. E aí a mãe do Alexandre Moraes levanta para tomar satisfação em defesa do filho. Não, foi uma baixaria. Aí o caldo entornou e ela falou, você não tem vergonha de ser mãe disso aí? O caldo entornou e ela falou, você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Aí ele mandou chamar o segurança dele que estava lá fora. Aí o marido dessa senhora levantou. Aí entra o negócio, só que aí você começa a briga de cachorro grande. Porque o cara que está comendo nesse restaurante, irmão, esse cara não é, você é pequeno. Isso é diferente de quando você mandou os teus jagunços lá intimidarem o cara que estava no bar e mandou a polícia federal, etc. Esse cara aí é cara que tem, ele tem contato, ele tem grana. Ele não vai se intimidar porque você vai mandar um jagunço. Quero ver quem vai pôr a mão, em quem? Aí o marido dessa senhora levantou. Quero ver quem vai pôr a mão, em quem? Ah, duas bolas no saco, gostei. Aí é óbvio. Você vê que é uma família estruturada, né? Você vê que é uma família estruturada. A mulher fala, eu não sento aqui pra comer com essa pessoa de caráter. Tomou uma chamada, não voltou atrás, chamou, encarou. Caralho, a mãe do ditador, não é moleza. E aí o cara chama o jagunço e o homem, com duas bolas no saco, vai lá, quero ver quem vai botar a mão em quem. Porra, isso é uma família estruturada, gente porreta, gente virtuosa. Que a gerência do restaurante, porque são clientes muito antigos. Clientes muito antigos, ó, grana. E aquilo virou uma paçoca, Pitoli. Uma paçoca. Então você veja, ele não consegue descer pra ir comprar um pão? Não consegue. E o que a gente ouve dos sócios do Clube Pinheiros, então? Nossa senhora, sempre com segurança do alho. Porque se der chabu, ele chama o meganha. É, os capangas, tem que ter o capanga. Pra dar uma enquadrada. Então, eu não sei que liberdade é essa. Não tem liberdade. É a famosa liberdade dos ditadores. A liberdade dos ditadores é essa. É nunca ser livre e impedir a liberdade alheia. É o fim de todos os tiranos. O cara termina encastelado. O Alexandre já está liquidado internacionalmente. O problema de vender a alma ao diabo é que o diabo sempre vem buscar.